Fala, amantes e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. O zagueiro Ramon crê que os salários serão pagos nessa semana e afirma, Cruzeiro não merece passar por isso. Vamos para a próxima. Flexibilizou. Prefeitura de BH libera 50% dos estádios para jogos do América, do Atlético e do Cruzeiro. A decisão foi tomada em reunião, realizada nesta quarta-feira e será publicada no diário oficial do município no próximo sábado. Ou seja, em qualquer estágio, seja na Independência ou no Mineirão, o Cruzeiro vai poder receber 50% da capacidade. Se for no Mineirão, o Mineirão tem mais ou menos 60 mil pessoas de capacidade e já poderá receber 30 mil. Vamos ver se a torcida está confiante e vai querer voltar aos estádios em grande número. E a próxima aqui, rapidinho, dos destaques do CDD. Após nascimento da filha, o zagueiro Léo, ex-Cruzeiro, quer voltar ao futebol em 2022. O jogador optou por esperar o nascimento da filha para retomar a carreira dentro dos campos. E aí, rapaziada, deixa nos comentários, tem vaga no Cruzeiro? Deixa aí o feedback que a gente vai querer ver a partir de agora. Primeiramente, sobre o zagueiro Ramon. Antes disso, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E o mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Fechou? Então vamos lá para a entrevista do zagueiro Ramon. Boa tarde, Ramon. Samuel Venancio, da Rádio Tatiaia. Esse jogo contra o Havaí, como que vocês estão encarando? O Cruzeiro ainda tem uma chance bem pequena de brigar com a festa. Lembrando que eu vou comentar durante a entrevista. Quem quiser ver de fato, vai lá no canal oficial do Cruzeiro, que está lá. Vamos dizer, o último respiro do Cruzeiro, neste momento, na Série B do Campeonato Brasileiro, ou vence, ou aí fica completamente sem chance? É por aí? Boa tarde. A gente acredita, sim, no nosso objetivo, que foi traçado desde o início. Como você falou, existe uma pequena chance e é nela que a gente se apega, para a gente lutar jogo a jogo, ponto a ponto, para que a gente consiga chegar lá na frente com chances ainda para disputar o objetivo final. Bom, José Pereira, do Jornal O Tempo, da Rádio Super. Você está no Cruzeiro, Ramon, desde o ano passado. E você tem vivido situações no Cruzeiro de que outros companheiros que você já teve nesta jornada no futebol não experimentou, né? Questões dos salários, das dificuldades dos funcionários, muitas vezes passando aí algumas necessidades, né? Por causa desses pagamentos que não são feitos. Mas eu queria que você contasse para nós como tem sido esses dois anos de Cruzeiro para você, vivendo essas situações constantes no clube. Como é que você tem analisado e até recebido também esses contatos com os funcionários, com as pessoas que trabalham no Cruzeiro, deste momento, Celeste? Muito obrigado. Olha, minha chegada no Cruzeiro foi um pouco contubada, né? Por tudo que eu passei, mas questões de diretoria, questões de salariais, a gente está tentando resolver o mais rápido possível, porque a gente sabe que o Cruzeiro é time grande e não pode estar passando por essas dificuldades. Acredito que a gente conversa com todo mundo aqui, está todo mundo focado num só objetivo. Cada um faz a sua função. Nós jogadores pensamos exclusivamente em treinar para que a gente possa estar bem durante os jogos. Os funcionários têm que fazer a função dele, mas a gente acredita sim que o mais rápido possível a gente volte aos trilhos, porque o Cruzeiro é grande e o Cruzeiro não merece estar passando por isso. e em breve a gente volta a ser o que é. O sembrante é dele, mostra que vocês conseguiram uma boa vitória. Está necessitando, né, mano? Ele está querendo muito os salários, né? O que dá para tirar daquele jogo para usar contra um time do G4, que é o Havaí, também fora de casa, nesta sexta-feira? Obrigado. Olha, é mais um jogo difícil. Mais um jogo de uma equipe que está disputando o acesso. A gente vem demonstrando que a gente está fazendo os bons jogos. A gente só teve o jogo do CSA e o primeiro tempo contra o Vasco, que foi muito abaixo do que o professor vem passando para a gente. A gente soube olhar os erros que a gente estava cometendo e tentar acertar o máximo possível nos outros jogos. E a gente está nessa batida, mas é um jogo difícil, um jogo que a gente tem total descondição de sair lá com resultado bom. Bom, Thiago Matar, do Supersport e do Estado de Minas. Eu queria saber se vocês já começaram a receber os salários atrasados, se tem notícias sobre os vencimentos dos funcionários, ou se pelo menos receberam alguma nova manifestação da diretoria depois da reunião da última sexta-feira, se há algum prazo já dado para que esse dinheiro comece a entrar para vocês e para os funcionários também. Muito obrigado. A gente teve uma reunião com a diretoria, uma reunião muito boa, por sinal. Eles foram passados para a gente, que eles estão correndo atrás o mais rápido possível para resolver a questão de salariagem de todo mundo. Acredito que essa semana deve aparecer alguma coisa aí, pela conversa que teve, a conversa terminou muito boa. Mas a gente tem que estar focado também no nosso trabalho aqui. A gente sexta-feira tem um jogo muito importante, que a gente tem que estar ligado, concentrado, porque a gente sabe que tem uma pequena chance ainda e a gente vai lutar ainda para que a gente consiga. Fechou, rapaziada. Eu não vou colocar a entrevista completa. Quem quiser, vai lá no canal do YouTube do Cruzeiro, que acompanha. E falando em zagueiro, né? Vamos falar do zagueiro Léo, né? Cruzeiro que vai ter uma... de sol que é muito grande aí no final do ano. O Léo Santos vai sair, porque ele está emprestado pelo Oeste. O Rodolfo aí está sofrendo com muitas lesões. Deve sair também. Ou seja, o Cruzeiro vai ter poucos zagueiros aí para o planejamento de 2022. Deve subir alguns jogadores da base, mas quem sabe. Só uma coisa aí antes de eu ler a matéria, rapaziada. Eu acho muito difícil, de fato, do Léo voltar ao Cruzeiro, devido ao atrito que tem com a atual diretoria do Cruzeiro. Porque, na saída dele ao Cruzeiro, o Léo disse que foi... que o presidente, que a diretoria, mal quis saber do que... do tratamento dele e tal. Só que... Deixa eu... Deixa eu tirar aqui, ó. Só que... O Sérgio alega que... o Léo não quis falar para a diretoria, quis fazer tratamento nos Estados Unidos e tal. Uns falam outra coisa, outros falam outra. Então, fica complicado, né? Vamos lá. O zagueiro Léo viveu, no último dia 19, um dos momentos mais especiais da sua vida. No último dia 19, o atleta se tornou pai da pequena Bela, fruto da relação com a esposa Camila Campos. Após o nascimento da primeira filha... Primeira filha, hein? Ele pretende retomar negociações para voltar à carreira de atleta. Sem clube, desde que saiu do Cruzeiro, em maio de 2021, Léo optou por fazer a própria preparação à parte de qualquer clube. A prioridade era esperar o nascimento da filha. Aquela autora esposa estava grávida de quatro meses. Abre aspas aí para o zagueiro Léo. O propósito é esse, continuar me preparando com treinos e atividades, mantendo a forma física. Graças a Deus está correndo tudo bem, Bela já nasceu e agora mantemos os planos de retomar as negociações e direcionamento ao próximo clube, afirmou o zagueiro. Com 33 anos, o Léo teve passagens por grandes clubes no futebol. Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Ele acredita que, assim como demonstrou ao longo dos anos de carreira, pode contribuir na nova casa. O Léo que tem mais de 10 anos no Cruzeiro e, na minha opinião, seria muito da hora vê-lo novamente no Cruzeiro. E olha aí que ele está muito preparado. Ele não para, diferente de outros zagueiros que passaram pelo Cruzeiro. Por onde eu passei, sempre pude agregar dentro e fora de campo, nos envolvendo, entregando ao máximo com a instituição e o grupo. E espero fazer isso também ao próximo clube, envolvendo ao máximo dentro e fora de campo, seja em liderança ou até mesmo colaborador para mobilizar, competindo sempre com a gana de vencer e conquistar títulos. Isso está na veia. No currículo, o zagueiro tem dois títulos brasileiros, 2013 e 2014, e Copa do Brasil 2017 e 2018. O jogador não revelou se está em negociações com algum clube. A ideia é seguir se preparando e voltar a atuar na próxima temporada. Zagueiro Léo aí do Cruzeiro. Do nada mudou aqui. Eu pensei que ia para algum título aqui do... Alguma coisa relacionada ao Léo, mas não. É isso, rapaziada. É muito difícil de vê-lo novamente com a camisa do Cruzeiro. Quem sabe com outra diretoria futuramente, né? Eu não descarto essa possibilidade. Porém, com essa atual diretoria, que ainda tem mandato até 2023, mas que pode sair agora em final de 2021, porque o clube empresa vai ser instalado e os investidores que vão cuidar apenas do futebol, o presidente vai mandar apenas no clube social. E os investidores que vão vir, após o Cruzeiro virar a empresa, se Deus quiser, tomara que essas coisas se agilizem, os investidores, seja estrangeiros ou não, seja daqui do mesmo país, vão cuidar do futebol do Cruzeiro, que é o que está sendo deixado aí cá para nós nesses últimos três anos, infelizmente, porque o Cruzeiro não conseguiu, infelizmente, mais uma vez o acesso. Fazer o quê? Tem chances mínimas, mas é isso. Vamos lá rapidinho, rapaziada. Flexibilizou. Prefeitura de BH libera 50% dos estádios para jogos do América Atlético e Cruzeiro. As torcidas poderão ocupar até 50% da capacidade do Mineirão e do Independência nos jogos dos times em Belo Horizonte. A prefeitura fez nova reunião para aumentar a flexibilização do protocolo de Covid. Engraçado que 50% já estava nos Jogos da América desde o começo da liberação dos jogos. Não vou falar nada. As mudanças serão publicadas oficialmente no sábado. As novas regras foram determinadas diante do avanço da vacinação em Belo Horizonte pela estabilidade dos índices epidemiológicos. Durante a reunião que contou com a presença dos representantes dos três clubes da capital, a PBH decidiu aumentar de 40% para 50%. Antes era questão de 30%, né, rapaziada? Agora já está com 50%, daqui a pouco vai ser o estádio todo. O comitê também definiu que os portões não precisarão estar fechados até uma hora antes do jogo. Bacana demais. Muita gente aí até perdeu vários jogos aí do Cruzeiro devido a essa norma. Sendo assim, após a publicação do DOM, que é o Diário Oficial do Município, que vai acontecer no próximo sábado, o Mineirão poderá receber até 31 mil torcedores e o Independência 11.500. O que não muda são as medidas de contenção da transmissão do vírus. Logo, mantém-se a exigência de apresentação do cartão de vacinação com duas doses contra a Covid ou o exame negativo da doença. Além disso, a prefeitura apelou aos clubes para que se reforcem com os torcedores a necessidade de uso de máscara e álcool em gel. Antes do novo protocolo entrar em vigência, era determinado que os portões dos estágios fossem fechados até uma hora antes do potapé inicial. E é basicamente isso, rapaziada. Torcida está liberada 50% aí. Vamos ver se a torcida do Cruzeiro vai animar, fazer um esforço, apesar do Cruzeiro ter chances mínimas, para não dizer inexistentes, de subir. Está quase se mantendo aí na Série B por mais um ano. não vai ser rebaixado, se Deus quiser. Não vai ter esse risco, apesar de ainda ter uma possibilidade mesmo que pequena. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam dos assuntos de hoje? Qualquer coisa estiver a mais. Nessa quinta-feira a gente traz para vocês. Então, quem puder, dá aquela moral para o CDD, rapaziada. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E o mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Fechou? Valeu! Falou!